Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, sejam todos bem-vindos, convido você que se inscreva aqui no canal se não for inscrito, se você gosta desse conteúdo simples de rosa, peço para vocês que deixe o joinha de vocês, deixe o comentário, ative o sininho de notificação e compartilhe o vídeo. Gente, eu, a mãe e o Marconi, nós estamos indo ali na maré pegar alguns mariscos e aí eu vou estar gravando aqui para mostrar para vocês, tá certo? Então acompanha aí o vídeo. Nós estamos indo aqui, gente, então, o Marconi está lá na frente, a mãe está aqui. Mãe? Oi! Aí a mãe está aqui de chapéu, está levando a blusa de manga. E nós vamos mostrar, gente, para vocês. Nós chegar ali no Salgado, a gente vai mostrar a nossa aventura de hoje aqui. Porque aqui na nossa região é muito tradicional a gente pegar marisco, caranguejo, peixe, essas coisas assim, porque, graças a Deus, a gente tem o nosso rio aqui, que é praticamente do lado de casa. Essa cerca aqui é do quintal de casa e aí a gente entra nessa varedinha ali e já é o rio. Aí eu mostro para vocês. Chegamos aqui no Salgado já e vamos andando aqui. Chegamos aqui já. Ó, gente, aqui tem um monte de bagana, ó, que é tirada da palha da carnaúba e aí eles colocam aqui. Tem que pegar isso ali, ó, tem bastante. Ali, bagana, né? Olha, tá com ciê aí. Olha, gente, a mãe está falando aqui, ó, ó, a quantidade de ciêzinho, ó, já é da, é aratunzinho que já é da natureza. Isso aqui é que vai virar o caranguejo, gente, ó, aí a quantidade que tem, ó, coisa mais linda da natureza. É, aí aqui é a nossa maré, gente, é, graças a Deus que aqui é uma fonte de renda, assim, sustentar muitas famílias aqui do nosso interiorzinho e dos interiores ao redor também. Que a gente é muito grata a Deus por essa preciosidade que temos aqui, que é a nossa maré. Aí a mãe tirou o chinelo. É, porque o Salgado, ele atola um pouquinho por conta da chuva e também da água da maré. Que a maré, quando ela está no nível alto, ela vem até aqui, ó. O Marconi já está bem, ó. Aí nós vamos entrar dentro daqueles mangue, pra gente descer a camboa, pra ir lá pras pedras, pra conseguir colher os marisquinhos. Ó, aí que coisa mais linda. Aí tá alguns pinguinhos de chuva, só que eu trouxe uma sacolinha aqui pra colocar o celular, pra não olhar. E aqui ao redor, tudo é carnalbeira. Olha, ontem eu vim pegar as palhas pra mãe fazer as vassouras aqui. Depois nós vamos vir pegar mais, né mãe? É. Pois é. E a mãe gosta muito, muito, gente, de andar assim, ó. Nossa, essa aventura. Ai, gente, que maravilha. Muito bom ver lugar naturezinha. A mãe foi criada, gente, eu já mostrei em outros vídeos. Depois daquelas carnalbeirinhas ali, ó. Aquelas lá na frente. Mostra aí, mãe. Ai, o caranguejinho. Ai, gente, é o caranguejo na mão da mãe, ó. Que é novo, né? Aí ele vai cuidar. Futuramente virar um caranguejão. Nós vamos agora chegar mais ali um pouquinho, eu mostro melhor. Chegamos aqui nas pedras. E nós vamos agora estar entrando aqui no estorrão, gente, ó. Vamos entrar aqui no estorrão. Ali na frente tem um pescador, ó. Já tá vindo também. E nós vamos estar entrando aqui, tá certo? Tá, vamos entrar aqui nos mangues. Gente, nós chegamos aqui, então, nas lamas. Tem um pescador ali, mas na verdade ele tá pegando caranguejo. Aí a mãe tá aqui, ó. Bora, mãe. Enfrentar. Gente, essa... E atola, ó, a perna da mãe, ó. Olha o sacrifício que é, gente, ó. A tola, a gente tem que ir com cuidado pra não cair, né? Mas como a gente já é acostumado, né? Aí eu vou aqui, ó. Eu vou dar uma pausazinha aqui no celular pra mim também. Me segurando aqui nos mangues, certo? Aí a mãe. Tá indo ali, ó. E a gente já tá chegando aqui, na camboazinha, pra gente tá descendo, ó. Olha aí, gente, ó. As pegadas aqui, né? Dos pescadores e das pessoas que vêm catar marisco. Chegamos aqui, gente, ó. No nosso destino. Agora nós vamos estar descendo aqui. Nós chegamos aqui e vamos descer. Mãe desceu aqui, gente. Então, ó. Desce essa rampinha aqui. Ela já desceu ali. O Marconi tá ali embaixo já pescando. E eu vou estar descendo. E agora a gente vai estar tirando os mariscos aqui, ó. Entre essas pedrazinhas aqui, ó. Certo? A mãe já iniciou aqui. E eu não vou conseguir nem gravar, porque eu tô gravando aqui a mãe. E a gente vai estar se acolcando aqui pra pegar. Aí a mãe começar a mexer aqui na terra, ó. É os mariscosinho, né? Conhecido como sururu. Aí, ó. Aí a mãe trouxe essa coinha. E aí a gente vai colocando dentro da coinha. Depois a gente lava. Pra gente tá levando pra casa. Aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Aí aqui nós estamos nas pedras, ó. O Marconi tá ali, ó. Pra... Pra quem gosta é muito bom. Mas é muito difícil, viu? Pra pescar, ó. Ali tá o... O senhor que tá pegando caranguejo. Seu chaga. Estou. Vou mostrar agora, gente. A quantidade ali que eu já consegui pegar de marisco. O Marconi tá ali. Já pegou alguns peixinhos. E a mãe tá aqui, ó. Mas já pegou essa... Mas já pegou essa coinha pela metade. Colocou ali. E agora ela tá aí. Pelejando de novo. Ó. Mas aqui tem, ó, morreu. Ó, gente. É que aqui tá... A maré tá muito cheia. Ó, gente. Aqui, ó. A gente vai catando assim. E colocando ali na bacinha. Aí eu vou mostrar ali pra vocês. Que eu já peguei também. Coloquei aqui, ó. Aqui, ó. Aí eu mexo com a faca. Coloco aqui na vasilha. E aí eu lavo e coloco ali num balde. Vai ficar assim, ó. Aí, ó. Que tranquilidade. Hoje só tem a gente aqui, ó. O moço do caranguejo já foi. Olha aí que maravilha. Maré. Tô mostrando aqui. Cadê, Marconi? Os peixes? Marconi já pegou uns peixinhos. Aqui, ó. Também, ó. Carapitanga, gente, ó. Tão viva ainda aqui, ó. Vou pegar aqui pra vocês verem. Ó, que coisa linda. Opa. Aí. Aí, ó. Tá vivinho ainda. O Marconi pegou aqui, ó. Que coisa linda, ó. Carapitanguinha de linha, né, Marconi? Sim. Ele tá pegando de linha. Mais um aqui que o Marconi pegou. Essa daqui veio mais graudinha, ó. Mostra aí, Marconi. Carapitanguinha, ó. Já dá um fritozinho, ó. Que coisa boa. Então, nós pegamos aqui, essa quantidade aqui, de sururu. Pegamos esse balde. Ó, é um balde grande. Ah, esse corredor ali. Essa bacinha de alumínio. E mais essa cuinha aqui, ó. Aí, agora, nós já estamos indo pra casa. Quando chegar em casa, a gente vai estar cozinhando pra tirar. Aqui o Marconi. Tá pegando sururu ali, um pouquinho. Parou de pescar e tá ali pegando sururu. E a mãe tá ali tomando banho. Terminou de tomar, é... De catar aqui o sururu. Aí, ela tá tomando banhozinha ali, ó. Né, mãe? É, mãe. Sabe, salgada. Gente, rir maravilhoso. Obrigada, senhor. Pois é, gente. Nesse momento. Aí, agora, nós vamos estar indo pra casa. A mãe vai colocar o sururu no fogo. A gente vamos tirar e mostra pra vocês. Tá certo, gente? Pois é, gente. Então, essa foi a nossa aventura de hoje aqui, ó. No rio. Esse rio aqui é de água salgada. Ó como que tá aí o sol, ó. Marconi. O Marconi tá ali com o chapéuzão dele de palho. Aí, nós vamos estar subindo aqui essa barreira aqui, ó. Nos mães pra gente tá indo. Acompanha aí. Olha só, gente. Então, nós já estamos em casa. A mãe já colocou o sururu pra cozinhar. Já tirou do fogo. Aí, ela colocou aqui nessa pedra. Pra esfriar melhor, né, mãe? É. Pra esfriar. E ela já tá ali tirando, ó. Aí, já tem uma quantidadezinha boa aqui dentro. Da bacinha, ó. Carninha. E aí, gente. Essa carninha ali é o que a gente frita. A mãe frita aqui pra gente tá comendo com arroz, macarrão. Fica muito bom, né, mãe? Pra quem gosta, é muito bom. Fruto do mar. X negócio aqui, X nariz, né? É. Eu, como gosto, faço sacrifício pra empregar. Como viram, né? Vamos ver aí, né? É, não é muito fácil. Quando for de canoa. Quando tem canoa, a gente vai na canoa. Mas hoje não é fico a pé mesmo. A poço. Enfrentando a lama, né, mãe? Oi, minha tola. Na lama, só a vontade mesmo. Mas é gratificante, né, mãe? Quando a gente chega em casa. É, é muito gratificante. Tudo que a gente pode fazer, o bem-estar da gente, é muito bom. Né? É verdade. Pra gente e dos outros. Porque aqui, não é só eu que vou comer. Aqui vai uma pessoa muito gratificante pra ela, vai ser, pra ela comer. É. E sem contar, gente, que a carninha do turu é muito saborosa, muito boa. E a gente consegue fazer também artesanato disso aqui. Com as casquinhas, né? Quem sabe fazer. Fica bem bonito, viu? Eu não sei muito bem fazer, não. Mas eu vou mostrar aqui uma coisa que eu fiz. A mãe é quase uma artesanato. Eu fiz o passo do tururu, olha, gente. Olha aqui, ó. Bota assim na palma da mão, mãe, que dá pra ver melhor. Aqui é a casquinha do tururu, ó. Como essa aqui, né? Direitinho aqui, ó. É. Aí a gente, aí eu peguei e aí eu fiz a patinha, ó. Eu emendei duas conchinhas. Olha que coisa mais linda, gente, que ficou, ó. Aí a mãe pegou. E outra fez o rabinho, né? Olha, Carla. Aí, é. E o pescoço, sim, você fez com durapox, né, mãe? Foi. Pra grudar. E a mãe pintou com restinho de esmalte que tava ali, gente. Linda, né? Tudo é criatividade. Até eu mesmo, depois que fiz, achei muito linda. Mostra aí, mãe, essa da sacola aí. Eu fiz com essas, né? A sacola aqui. Porque essa daqui eu trouxe lá de outra praia. Essa daqui. Essa daqui é da praia, gente, ó. É concha de uma da praia, ó. Aí eu juntei essas conchinhas aqui, né? A gente junta. Aí faz artesanagem como eu. E ficou muito bonitinho, ó. Aí serve pra decoração, gente. Olha que coisa mais linda, ó. Ficou linda, linda, linda. Pois é, gente. Aí agora eu vou tá ajudando aqui a mãe a tirar aqui o sururu. E a gente vai depois fritar, né, mãe? E guardar alguns. É, mas hoje não, né? É, um outro dia. Outro dia, hoje não. Eu vou aproveitar também. Vou estar fritando ali os peixinhos que o Marconi pegou. Então é isso, gente. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu peço pra vocês que deixem o joinha, gente. Que é muito importante. Ajuda bastante aqui. Deixem o comentário de vocês. Compartilhem o vídeo para que mais pessoas conheçam um pouco da nossa realidade aqui. No nosso interior do Ceará, né, mãe? Porra de tchau, mãe. Tchau. Gente, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau, 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 gente. Tchau. Tchau. E o peixe que o Marconi pescou de linha, tá aqui, gente, ó. Já fritei. Aí, ó. Tudo carapitando, ó. Aí. Tá uma delícia. Fresquinho. Aí eu tô aqui fritando num fogãozinho de lenha. Olha que maravilha. Agora a gente vai estar comendo esse peixinho aqui. Só a bênção de Deus. Então, o nosso sururuzinho deu essa quantidade aqui. Já a carninha toda tiradinha, ó. Deu mais ou menos um quilo de sururu. Então, é só gratidão a Deus por esses momentos. Tchau, tchau, tchau.